Fala aí gurizada, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo Eu fiquei meio sumido essa semana aí porque Naquela viagem pro Sul eu derrubei o celular no chão e quebrou câmera Muiu, sei lá, quebrou câmera traseira e não dava muito pra gravar Mas eu gravei dois vídeos antes disso acontecer Aí, quebrou tudo a câmera, eu nem postei, mas tem dois vídeos pra postar aí que eu vou deixar aí pra vocês Um descer na Serra do Rio da Zanta, lá no Sul E o outro é com o Coruja Gang, que eu encontrei ele Positivo? Agora já tá tudo certo aqui, ó Tô com o outro na mão, ó Câmera nova, tudo certo aí Dá pra gravar de novo agora Eu tô gravando com o velho ainda porque a câmera frontal ainda tá boa E tá nele os vídeos antigos, os vídeos antigos, os vídeos da viagem passada aí que eu não postei Alta 2, beleza? E aí, essa semana que eu não gravei, eu carreguei uma caixaria de laranja pra Cambé Cheguei lá, deu devolução, voltei com a mesma caixaria de laranja pra cá Aí descarreguei, aí subi com leite pra Ribeirão Preto De Ribeirão Preto, descarreguei, fui em São Joaquim da Barra E carreguei um açúcar pra casa de volta Aí eu não gravei nada, mas vou deixar a foto aí da carga de caixaria Indo pra Cambé Do leite subino e do açúcar descendo Vou deixar a foto aí pra vocês verem aí como foi a correria dessa semana aí que eu não gravei Positivo? Aí fica com as fotos aí, fica com o vídeo aí que eu não postei aí que é 2 que faltam aí Positivo? Eu tô agora, domingão, acelerando em busca de mais um carregamento ali Vou carregar mais uma caixaria de laranja ali em busca do Cambé, Cambé não Do Maringá Vamos pra Maringá agora com 810 caixas de laranja Beleza, gurizada? Sous-titrage Société Radio-Canada Fala gurizada Tamo saindo de Barbosa Carlos Barbosa, vaziozinho Saí por dentro da cidade aqui pra relembrar Quando eu vim aqui quando era criança Nós tava aqui todo ano, né Aqui é a Tramontina, a fábrica da Tramontina Loja da Tramontina Ali na frente é a Maria Fumaça Aqui é lindo, lindo, lindo Meu sonho morar aqui Vou mostrar a Maria Fumaça Não sei se tá ali a Maria Fumaça É linda a região aqui É a Tramontina Gigantesca Pro lado de lá também é a Tramontina As casinhas aqui do Sul não tem pra ninguém, né Eu sou apaixonado Tá doido Ó Onde passa a Maria Fumaça ali eu trilho As flores em volta Que coisa mais linda Ah lá em cima também é a Tramontina Ah Maria Fumaça Não sei se dá pra ver Maria Fumaça Eu já andei aí na Maria Fumaça Carlos Barbosa Eu já andei nessa Maria Fumaça Quando eu era criança Ah, você tá doido Tramontina Fiz o retorno ali agora Garibaldi e Bento Gonçalves Vou carregar ali em Bento Gonçalves Olha Mas é linda Lindo, lindo, lindo Você tá doido Vamos que vamos agora Passando ali em Bela Garibaldi Terra da uva e do vinho Tu é doido Que saudade da Tramontina ali Aqui Tramontina domina Tá As casinhas aqui do sul É linda demais As casinhas de madeira Colorido É massa Beleza rapaziada Eu dei uma paradinha ali em Bento Gonçalves Pra pegar um complemento Não, vai vendo A carga que eu vou carregar É em Casca Rio Grande do Sul Vou carregar Pra Jarinu São Paulo Aí Conseguimos um complemento aqui Que vai dar 400 pila Um complemento Pra mim levar daqui de Bento Gonçalves Pra Morungaba Eu moro em Morungaba Eu vou descarregar em Jarinu E vou ir pra casa Então eu aproveito E ganho 400 pila a mais E levo pra Morungaba Aí falaram né Um palete e tal Aí eu separei o espaço De um palete ali Na carroceria Pra pôr Pra caber a outra carga atrás Olha o tamanho da carga Que eu peguei Olha o tamanho rapaziada Da carga É uma caixinha rapaz Pra Morungaba Pra onde eu moro Eu vou chegar em casa Pôr ela dentro do carro E vou entregar de carro Essa caixa aí Que beleza 400 pila a mais no bolso É assim que se faz Tem que O preço que tá o diesel Tem que pensar Pra ganhar dinheiro né Agora estamos indo Pra Casca Rio Grande do Sul Fazer o carregamento Mas acho que vai ficar Pra carregar amanhã cedo Só lá Não sei Tem muito caminhão Vamos ver o que Que vai dar E positivo Indo aqui de Costa Bento Gonçalves E de frente A Viranópolis Nova Prata Mas vai descer A Serra do Rio das Anas Ali na frente Subir a Serra de Viranópolis Curva Aiada Sobe e desce Veranópolis Nova Prata Reto Positivo Acabamos de passar Tuiuti Tuiuti Aqui no Rio Grande do Sul Tem Tuiuti do lado de casa Lá também Vamos de boa Então Em busca do Casca Fazer o carregamento Vamos pra outra E vamos ver Se semana que vem Nós desce pra cá de novo Se Deus quiser Aí pra buscar a cebola Ou a batata Não sei Vamos ver o que nós vai carregar Aí Aí gurizada Iniciando a descida aqui Estradinha Estreita Perigosa Curva fechada Estamos vaziozinho Se abrir a curva Arranca o retrovisor No cara que vem de encontro Se fechar a curva Cai a tração Na valeta Aqui Que esperto Mas é linda Aqui né Nossa Olha lá Nunca passei aqui Rapaziada Devo ter passado Criança Com o pai né Mas Assim Que eu me lembre Mas é bonito As paisagens aqui do sul É linda Ontem já filmei A Serra Gaúcha E agora Estamos filmando Outra Olha lá Descendo de boa Mais uma Das curvinhas Igual a Serra da Zarara Descendo pro rio A Serra da Zarara Não pode É que lá É pista dupla Então é duas faixas aqui Que as duas descem Então é tranquilo Mas você não pode Sair podar o cara Na curva Que não passa Agora aqui Se vem um encontro Bem na curva Não pode ir muito pra lá Que arranca o retrovisor Muito pra cá Cai a valeta Mas é só ir devagarzinho Que dá tudo certo Sempre devagarzinho Aí todo mundo passa Positivo Meu celular Tá desfocando o céu ali Aí a turma subindo É apertado Vamos ver Ali tem um aberto De mato ali Que dá pra ver Lá pra baixo Vamos ver Nossa é bonito lá Não consigo errar muito pro celular Pra gravar lá embaixo Tem que cuidar a curva Mas é a coisa mais linda Tá louco Vai Zé Depois nós sobe a serrinha Da Veranópolis ali Tudo que sobe Desce Tudo que desce Sobe né Vamos que vamos aí Esse aqui é fechado Esse aqui é fechado Esse curva aqui é um serra Doe Doe Serrinha do Rio da Zanta Chegando lá embaixo Tá diminuindo o buraco Aqui do lado esquerdo Nossa Olha a caixa d'água subindo Ô cachorna d'água Rapaz Duas Três Quatro Cinco Um monte Esse cara vem devagarzinho Carregado né Eu tô vazio Mas mesmo assim Quarenta Cinquenta Por hora Bom que vazio Você só solta aqui No freio motor Vazio Você só solta aqui No freio motor Depois Ele mantém a velocidade Carregado Carregado Ele dispara pra baixo Vaziozinho É tranquilo Uma das últimas curvas Ali embaixo Eu acho Tocando boate azul No som Não posso Não posso botar Senão vai dar direitos autorais Olha o rio lá embaixo Rapaz Eu acho que eu já Passei aqui Quando eu era menor Lembro desse lugar aqui Cara Não sei agora Que a gente vai se recordando Ô Os PRF subindo ali Deixa eu baixar o celular aqui É A gente se recorda De bastante coisa né Que eu passava direto aqui Com o pai Eu falo assim Que eu passava direto Com o pai Só fazia sul né Só fazia essa região aqui Eu era pequeno E vinha com ele direto Aí depois eu comecei a estudar E Todas as férias da escola Eu tava viajando com o pai né Aí Ele vinha só pra cá né Daí Por isso que Eu me recordo De bastante coisa aqui E também Por causa do agrupamento dele Aqui de Carlos Barbosa Todo fim de ano A gente descia de carro Na festa Do agrupamento Então por isso que eu me recordo Muito daqui Positivo Mas eu mesmo Sozinho Sozinho Depois Nesses dois anos Que eu tô na estrada É a segunda vez Que eu venho Uma vez fui pra Porto Alegre Só Mas pelo litoral E agora Olha o cacete Que o cara vem E agora Agora é a segunda vez Sozinho Comer o caminho Positivo Por isso que eu fico Filmando impressionado Que é muito bonito Né cara Tu é louco É bonito demais Essa Essas serras Esse Território gaúcho Terceira parte Rio Grandense Meu patrão É isso aí Gurizada Terceira parte Vamos descendo Na moralzinha Eu achei que era Uma das últimas curvas Ali em cima Coitado E o Ração Zero Descendo ali Com a escaninha Na boa E vamos aí Rapaziada Aí é uma das Regiões que eu mais gosto De vir É o sul Nordeste Eu gosto bastante Também Gostoso De andar lá Pra aqueles lados E tal Mas Tem uma coisinha No Rio Grande do Sul Que me chama mais atenção Assim Particularmente Na minha opinião A região que eu mais gosto De viajar É Rio Grande do Sul Não tenho o que falar Eu gosto Santa Catarina Rio Grande do Sul Paraná Aqui 116 101 É a região Que eu mais gosto Aí Você fala Ah Biel Se tu pudesse Ter um Serviço fixo Onde tu queria Ah Eu queria Só São Paulo Rio Grande Rio Grande São Paulo São Paulo Porque eu moro lá Eu tenho que ir pra lá Se não Nem São Paulo Eu queria Queria Paraná Rio Grande Rio Grande Do Paraná Mas Vamos Dá-lhe Olha as curvas Tá louco E o Rio É ali embaixo Tem uma pontezinha Lá embaixo Rapaz Eu acho que não vai passar ali É que nem a turma Fala lá Da Transpiauí Lá em cima Passar uma F250 Tem que fechar o retrovisor F250 Tem aquele retrovisor Largão pra fora E olha os caras subindo É pesado Aqui no vídeo Não parece que é Um decidão Mas É um decidão Né cara Aí os caras subindo Vem devagarzinho Ó a ponta lá Agora o baú Não vai deixar eu mostrar Ah o baú Não deixou eu mostrar A ponta lá embaixo Tá louco Ai mais uma curvinha Ó aí vem uma pra lá Outra pra cá Desceu nove eixo aqui Como é que faz Acho que nem pode Né Acho que é proibido Ah mas eu Achei bonito Viu Ó a Wanderleia Dá uma segurada Antes Não entrar na curva Junto com ele E apertar ele Tô vazio Então eu posso Dar uma Apertadinha no freio Pra dar uma segurada Antes Né Você vai pensar No próximo Rapaziada Não é só nós Tem os outros Também aí Na rodovia As tendazinhas aí Vendendo O que que vende Essa daqui Ah de tudo né Basta ter melancilha A ponte Vamos passar a pontezinha Vamos passar Olha que caminhão bonito Coisa mais linda Ó a pontezinha Rapaz Ó vai tirar foto Eu vou atrapalhar Os caras tirando foto Coisa mais linda Desse ver E eu comeu Com a minha carga Aqui Meu complemento E viva o Rio Grande do Sul Eu acho que tá tocando Um vaneirão Um vaneirão Acho que eu posso pôr Deixa eu ver Tá tocando um vaneirão Um vaneirão Eu posso pôr Eu acho né Ó a cabelinha Agora vamos começar a subir Que nós descemos Agora nós vamos subir Um vaneirão Um vaneirão Acho que não dá Direitos autorais Eu acho que tava tocando Aquela Viva o Rio Grande do Sul Um vaneirão É viva o Rio Grande Amado Ó a gaita Dá-lhe gaiteiro Quem tiver a oportunidade Vim passear no Rio Grande Venha viu Quem tiver a oportunidade Venha Vamos subir aqui Daqui a pouco vai lotar Tem memória no meu celular Tanto que eu tô gravando Complicado é isso aqui Rapaziada Peguemos Um curtado Subindo ali Devagarzinho Aí vira fila né Mas vamos De boa Não tamo com pressa Carregar só amanhã né Vamos já Pra ficar lá Dormir lá né Então vamos Tranquilo Vai ter que baixar a caixa Mas É duro Mas faz parte O Rio tá lá embaixo Não vai dar pra ver Aqui na filmagem Ah vamos que vamos Acabando de subir A serra aqui Do Veranópolis Acho que tá acabando Na minha concepção Não tá acabando ainda não Acho Vai Cai aqui Deus o livre Vambindinho hein Ainda abriu uma terceirinha Faixa Eu vou apodar o cara devagar Ali Ui cê tá doido As árvores secas Só num canto A gente pegou fogo Embaixo Mas é um buracão Aqui do lado Baita num buracão Tá louco Ai Igrejada Passamos Sobe Desce lá Chegamos em Casca Sair da BR Entrar à direita Aqui agora Pra Ir no carregamento Tô chegando aí Ai buraquinho Ih Já vou Devagarinho Beleza rapaziada Pensa num calor Tá louco cara Que calor que tá aqui No Rio Grande Já botei a roupa suja Calce Já tô aqui pra carregar Graças a Deus Achei que ia carregar amanhã Vai carregar hoje Vou finalizar esse vídeo Por aqui aí Foi pra vocês verem a serra E damos continuação Amanhã o carregamento Beleza Abraço pra todo mundo Deixa o like aí Compartilha Vai acompanhando o vídeo aí Um abraço Tudo de bom